A gente vai mostrar aqui uma reportagem de Sabinópolis. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Pedro Ávila, o Pedro Cacau, né? Obrigado pela parceria. Você vai conhecer agora uma iniciativa louvável de um grupo de mulheres da cidade de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. São 47 mães conhecidas como atípicas, que têm filhos especiais, e criaram uma rede de apoio por meio de uma rede social para prestar suporte umas às outras. Está vendo como é fácil fazer o bem? Balança Sabinópolis aí. Os desafios começam logo na infância, quando os primeiros sintomas aparecem. A chegada do diagnóstico de autismo em uma criança redireciona todos os cuidados para o bem-estar do filho. Desde 2021, o misto de amor e cuidado une essas mães de Sabinópolis, no Vale do Rio Doce. Elas criaram um grupo de WhatsApp, onde encontram apoio emocional e compartilham os desafios da maternidade autista. Eu sou a mãe atípica e eu, juntamente com a Claudiana, nós criamos um grupo de apoio para as outras mães, que a gente estava vendo a necessidade de ter esse contato uma com a outra, vendo que não teríamos acesso a tantos recursos necessários para as terapias básicas das nossas crianças. A gente se auxilia uma na outra, a gente se ajuda em questão de tudo, em trocas de experiências. Quando a gente tem um exame, uma consulta das crianças, todas se ajudam. Então, integração financeira, comunicação psicológica. Quando a gente está com algum problema, a gente chama outra no PV, a gente conversa e vai uma ajudando a outra. Os tratamentos são essenciais para a comunicação e concentração. Segundo Elisiane, o acesso à saúde ainda é um desafio para elas. Dificuldade, por exemplo, na saúde, precisamos de muita coisa. Temos uma demanda muito grande das terapias, das medicações, transportes. Além do apoio no tratamento do autismo, o grupo ampara mães de crianças com TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, transtorno desafiador de oposição, microcefalia, síndrome de Dow, esquizofrenia, entre outras condições. Com atividades corporais que são trabalhadas com todas as crianças, hoje o grupo se tornou um espaço importante de acolhimento e troca de experiências. Esse trabalho é onde a gente desenvolve as habilidades com essas crianças e as habilidades também com as mães. E eles me ensinam muito, porque eu aprendo muito com eles e eles têm se desenvolvido a cada dia mais. E o que me deixa mais feliz é ver os resultados que a gente tem alcançado através dessas práticas corporais. E elas encontram no grupo uma esperança para vencer os desafios. Temos esperança que com esse grupo unidas nós temos a chance de vencer, que a inclusão vire rotina. Ah, e conte com a gente aqui na TV Leste, no Balan Geral, para que essa inclusão vire rotina não só em Sabinópolis, né? Mas em toda a nossa área de cobertura. Nós temos muitas mães atípicas que são telespectadoras aqui do Balan Geral, né? Nosso carinho, nosso respeito e o nosso apoio sempre, né? Aí, Cacau! Pode armar aí, Cacau, um almoço com a turma que eu estou chegando aí, viu? Tchau, tchau!